Ah, sei, sei, um almoço no Yacht Club? Ah, sim, a ideia parece ótima, James. Ah, você pode mandar a limusine me buscar ao meio-dia? Sei, tá bom, paz pra você também. Eu quero que você devolva tudo isso antes que a polícia chegue aqui. Tá viajando. O Jameson me deu isso como presente de gratidão. Pelo quê? Eu fiz ele ganhar um milhão. Isso pode parecer muito, Will, mas espere só os descontos. Will, como fez o Jameson ganhar um milhão de dólares? Pra ser sincero, eu não faço ideia. Mas o Jameson acha que eu dou sorte a ele. Will, não existe isso de boa sorte ou azar? Sim, existe sim. Eu sou azarado. Tá um gato, Will. O terno é lindo. Ah, você gostou? Aham. Modelo exclusivo, tamanho 52, super folgado. Quem trabalha pro Whittworth tem uma série de benefícios adicionais. Ele precisa de um mordomo? É para um amigo. Amigo. Will, você não acha mesmo que é capaz de dar conselhos sobre finanças? Acha? Tia Vivian. Há forças em ação neste universo que estão além da nossa compreensão. E se essas forças querem me dar uma limusine, um celular e um terno Armani, quem sou eu para me opor? Will, eu mandei que você fosse ao escritório do Jameson para se livrar desse compromisso e volta mais envolvido do que antes. Eu sei. Eu me sinto péssimo. O punho tá direitinho. O que vai fazer? Vou acabar com essa história. Ah, sim. É Philip Banks. Quero falar com o Jameson Whittworth. Jameson? Sim, eu estive conversando com o Will e antes de tudo eu gostaria de dizer que ele fica muito lisojiado. Mas é muito arriscado ter um aluno do segundo grau dando conselhos sobre finanças. E como seu advogado, eu o aconselho a terminar isso. Ah, claro. Você mesmo quer falar com ele. Certo. E aí, Jameson? O que você manda? Sério? Sério, é? Bom, tá. Se é o que você quer, você manda, né? Tá. Faz. Então, o que ele disse? Tio Phil tá demitido. O senhor Whittworth pode nos receber? Ele ainda está conversando com o parceiro. Vocês vão ter que esperar. Muito bem. Não podemos perder a conta do Whittworth. Precisamos de uma estratégia. Não tínhamos concordado em implorar? É, mas acho que precisamos decidir quem vai implorar primeiro. Eu sou o primeiro. Já que meu pai fundou o escritório de advocacia, apelo pro lado emocional. E, Felipe, você pode lembrar o quanto nos dedicamos à empresa dele? E eu? Digo o quê? Nada. Você veio porque três é o número da sorte. É claro. Jameson, qual é? Você tem que falar com eles. Estão esperando lá fora. Dá um tempo, xará. Foi mal, mas a coisa tá preta. O que você disse, Spark? Ele falou. Ele não fala há semanas. É uma boa ideia fazer a reunião? Sério? Como? É melhor fazer a reunião como? Mande-os entrar agora. É, agora é com você. Ele disse pra fazer a reunião. Bom, tudo bem. São dois contra um. Ladies, mande-os entrar, por favor. Jameson, prazer em revê-lo. Sentem-se. Will, nos dê licença, por favor. Ele fica... Eu o quero aqui. O Spark quer que ele fique. Tudo bem. Jameson, a Fert Winnie Meyer já o representa há 20 anos. E acho que falo por todos os advogados da firma quando digo que a nossa intenção é continuar fazendo isso. Sim. Advogado é tudo igual. Você tem uma certa razão. 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 E aí